Vamos dar os bem-vindos ao nosso querido ministro das Relações Exteriores do Brasil, ministro Ernesto. Boa noite a todos, senhor embaixador do Canadá, Eric Savone, senhora embaixadora da Venezuela, Maria Tereza Belandre, senhores embaixadores, parlamentares, assessor internacional, colegas, amigos. Antes de mais nada é um momento de dupla alegria para mim estar aqui presente nesta noite. O nosso anfitrião desta noite, embaixador do Canadá, amigo já de longa data, que representa magistralmente aqui no Brasil, um país que também mora no meu coração, o Canadá, um país que representa um compromisso permanente com a liberdade, com a justiça, com a paz e com a dignidade humana. Algo que se expressa aqui hoje, acolher a data nacional da Venezuela e a minha segunda grande alegria, neste momento, de estar aqui para celebrar, num momento tão especial, a data nacional desta nossa República Irmã. representada pela minha querida amiga Maria Tereza Belandre, que nesses últimos meses aprendi a admirar como poucas outras pessoas do meio diplomático, enfim, no meio que tem tantos talentos, tantos poentes, que tanto fizeram pelas suas nações, pelas suas comunidades, mas Maria Tereza se destaca porque ela age como diplomata num momento extraordinariamente desafiador e decisivo para o seu país e o faz com paixão e com competência. A mesma paixão que nós procuramos colocar também em tudo que fazemos nessa nossa gestão da política extrema brasileira sobre a liderança do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro me pediu que transmitisse aos senhores a determinação de que continuamos ao lado do povo venezuelano e continuaremos sempre ao lado do povo venezuelano. Isso é o esteio fundamental da nossa política para a Venezuela, que não é uma política abstrata, que não é decorrente apenas de considerações de interesse ou de conveniência. Temos todo o interesse, evidentemente, como o Brasil, em ver toda a América do Sul de volta à democracia. Para isso precisamos ajudar que a Venezuela volte à democracia, mas vai além disso, vai muito mais fundo, como esse nosso apego fundamental e fundacional pela liberdade. Então, estamos com o povo venezuelano. Nós temos tentado fazer uma diferença em todos os países que estamos aqui envolvidos e, no caso do Brasil, nós temos tentado fazer uma diferença em favor do povo venezuelano, em favor da democracia na Venezuela. Nesses últimos meses, ao enfocar essa questão não como uma crise diplomática tradicional ou como uma situação de dificuldades políticas ou de dificuldades econômicas, mas como um grande drama humano e regional, no qual nós não podemos ficar na plateia, no qual nós temos que ser parte da solução e transformar esse drama numa nova alegria, num novo renascimento, não só para a Venezuela, mas para todo o nosso continente. A América do Sul, as Américas estão em um momento, nós estamos diante de uma encruzilhada, nós podemos consolidar todo o continente como um continente de democracia e liberdade, ou nós podemos ver, infelizmente, a volta de ameaças que achávamos que estavam definitivamente afastadas, de projetos totalitários, de projetos de opressão, projetos de descaso pelo ser humano, projetos que há quase 30 anos tentam se adornar desse continente. Nós estamos diante desse dilema que não é simplesmente, portanto, um dilema abstrato. Eu tenho dito que a gente não faz política externa simplesmente para especialistas em relações internacionais, nós fazemos política externa no Brasil para o povo brasileiro, e o povo brasileiro quer que nós hajamos em favor da liberdade na Venezuela e em todo o continente. Isso é uma casa menor de... Nós temos a convicção de que a diplomacia tem que ser um instrumento na mão de determinados princípios. Ela não deve ser um exercício lúdico, tem que ser um instrumento em favor, para citar o hino venezuelano, da virtude e da honra. Diplomacia não significa indiferença moral, diplomacia não significa simplesmente uma tentativa de determinados arranjos que empurram o problema para um pouco mais adiante. Isso, pelo menos, é o que nós temos que tentar fazer. Talvez estejamos enganados. Talvez a diplomacia seja isso. Mas eu, pessoalmente, como vocês sabem, não acredito que a diplomacia seja simplesmente um exercício de adiar problemas. Acho que a diplomacia tem que responder às dificuldades e encará-las de frente. Eu, no meu tempo de Canadá, simplesmente, enfim, olhar um pouco o tom que eu acho um pouco dramático, mas é por causa dos meus sentimentos. Mas, no meu tempo, eu morando no Canadá, assistia muito rock, evidentemente. E, uma vez, me lembro de uma partida, de um campeonato internacional entre a seleção do Canadá e a seleção de um país europeu, que eu não vou dizer que é um bom país europeu do rock. E o comentarista canadense, ele falou, olha, está vendo a diferença? O jogador canadense, ele vai de frente no adversário. O jogador desse país europeu, ele se vira na hora do... Então, eu acho que nós temos que agir na diplomacia como os jogadores de rock canadenses. Enfim, está ali o punk, vamos nele, vamos de frente, sem medo do choque, porque é para isso que... E é isso que acho que nos dará, que nos dá hoje a esperança de uma mudança. Porque foi essa mudança de atitude de tantos países do mundo, e de ir rumo a uma opção sem precedentes, praticamente, de desreconhecer uma entidade que se considerava um governo eleito e de reconhecer um governo legítimo a partir de uma base tão frágil, mas tão forte na virtude, como o governo do presidente encarregado, o Anguaidó. Então, todos nós estamos numa empresa diferente, uma empresa sem precedentes, como eu digo, de tentar ajudar a criação de uma... ao renascimento de uma nação. E aí vem o Brasil, porque nós também estamos vivendo esse momento. Muitos de nós, enfim, Felipe Martins e eu, no dia 28 de outubro do ano passado, celebramos, enfim, coincidimos que era o momento de celebrar uma nova independência do Brasil. Porque assistimos nesse momento, como tantos brasileiros, assistimos esse momento como o momento de uma nova independência, de um renascimento da nossa nação. que talvez na superfície não estivesse tão ameaçada quanto a Venezuela, mas na qual nós sentíamos nos subterrâneos tantas forças negativas, tantos fluidos negativos contra a liberdade, contra a dignidade. Então, nós sabemos o que é a dificuldade e o que significa o momento de renascimento de uma nação. Então, eu acho que é isso que nós estamos vivendo em toda a região e participando do renascimento da Venezuela. E ao participar desse renascimento da Venezuela, participando de um grande lançamento, relançamento, da nossa América Latina, de todas as Américas, rumo àquilo que nós desejamos, que nossos povos desejam que é a prosperidade, evidentemente, a liberdade, claro, e a paz. Mas a paz, até como dizia o presidente Juan Guaidó, quando esteve aqui em Brasília, tive a grande honra de estar com ele, assim como o presidente Bolsonaro, que a paz não é simplesmente a ausência de conflito, mas que a paz, para que possa ser digna desse nome, requer toda essa existência mais profunda de dignidade, valor, virtude, paz no sentido mais profundo. Paz no sentido mais profundo é liberdade, liberdade é essa luta permanente por aquilo que é de mais profundo e mais digno no ser humano. Então, eu acho que é o momento de celebrarmos, evidentemente, o fato de que temos aqui a Maria Tereza como representante dessa nova Venezuela, essa Venezuela que cada vez mais vai ganhando corpo. e, ao mesmo tempo, o momento de nos recapacitarmos para a continuação desse combate diplomático, político, evidentemente, mas um combate permanente em favor da liberdade em toda a nossa região, em todo o nosso continente e no mundo, porque acho que isso também é fundamental. Todo mundo está olhando para o que está acontecendo na América do Sul, na Venezuela. A situação era uma situação que é um divisor de águas, onde nós vemos quem realmente está comprometido com essa democracia no sentido mais profundo, quem está comprometido com a liberdade e aqueles que, infelizmente, não estão. Então, é um momento de celebração e de continuação desse nosso esforço. Muito obrigado. 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 Obrigado.